E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos que vamos pra mais um videozinho de Free Fire jogando aquela ranqueada Acompanha, deixa seu like e bora que... Calica, vambora tropa Mais um videozinho... Eita, eu vou morrer Quanto mais a gente perde, mais difícil fica, cara Por que que eles me acertam, os tiros me tirou e eu não acerto nos caras? Tô até o Free Fire, né? Oxe, caramba, algum cara me atirou atrás do... Nossa senhora, ô meu filho Bora filho de Cristo, pois é Vou de dual na... Ah, não tem dual Hum 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 Se você conseguir ir de dual quando não tem, aí eu digo que está o cara Ah, eu tô de hacks Oh, só que um cara levou os três, velho É... pra se lascar, velho É... pra se lascar, velho É... aqueles ansiados de montar Eu tenho medo É que na direita... Eu tenho medo Tem que matar o cara E pra se lascar, vai Arna... Tem que matar o cara Eu tenho medo Não tem que matar o cara Aí... Tem que matar o cara Tem que matar o cara Mas que coisa velho Os caras só acertam um tiro Olha só Eu vou puxar Vai ser Mec, mec do dive Vamos ruxadão então Sem dó, sem piedade Vamos fazer alguma coisa inútil Bora, pelo galpão Entra a direita Vou correr velho Quem morrer, morreu Sai filha da puta É três, é três Eita porra Se dá pra salvar Aqui tropa, só tem um Vai ruxa nele Tá salvando Ruxa ria, ah não Deixa eu salvar meu parceiro Eu deitei os caras tudo Pô, joguei altos bem aqui Fiz pro player Acomprei a arma errada Agora Pelo as costas Amor A gente vai sendo Põe a gente vai 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 E agora Não, a bagulha é Puxar de novo Agora tudo mundo junto Ah, mas não ruxaram Ó, eu não acerto um tiro Daí quando é os caras O cara me dá só um capa Ó lá Não, mas não andou Eita, agora lascou Que o Vini tem lá Tinha O cara não Toma uma Vé Ô, Joaquinho Ô, Free Fire Seu porra Ai, calica Meu Deus Me jogaram em cima Da casa aqui Que tá rocha, hein Véi Já tô morrendo Já Priri, 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 priri Priri, priri Responde também Tá deixando No vácuo Que no vácuo, cara Tava no zap Até achar essa partida Véi, tá louco Nada feriadinho ficar em casa de boa né que tipo é não ganha funcionário do mês né que que deu o rio estudar e estudar e a gente vai estudar você será o que é né Nossa rapaz, colete 4 blindado Caraca, colete 4 Eu tô com uma 12 velho aqui Eu nem jogo de 12 Por isso que é bom você estudar Senão você acaba na vida que nem o Celido Pô, velho, não faz isso Fica a gente dele em casa Eu sou o melhor Vamos na área azul lá, velho É sério, né, velho 18 mil, menos 28 Eu perdi 14 Nossa, estou estoura Ah, o cara é bom, né, velho Esputando pra ver quem pega menos Ah, tem gente aqui comigo Lascou Estou indo aí também Pelo menos parece que eu vi alguém correndo aqui É, mas você tá longe Não tá nada de lasco Ah, velho Ah, velho, não, mentira Eu acertei um capa nele Ah, deitaram ele aqui também Eu tô chegando Tô chegando Nossa, finalizaram Alucard Finalizou eu e o cara, velho Série, série, série Tá, agora eu não vou voltar mais também Tá com medo, né Ah, você mandou eu voltar, cara Ah, eu não mandei ninguém, meu parceiro Você falou Peraí, peraí Sai do coração, sai do coração Sai do coração Oi, vida Pode sair do coração Pois eu vou voltar pra matar esses caras aqui Eu vou matar ele de novo É o É Alucard o nome do cara Ixi, então você não mata não, hein Eu matei o mafioso É o mafioso que possa matar o Alucard Ó o riso Matei o 25, 23, 26 de baixo Vou ficar nasci Ó o mafioso matando tudo Boa, mafioso Boa, mafioso Faz uma Ah, eu vou morrer Achei uma arma de longo alcance Eita, os caras salvam uma ali Ah, eu também tirei aqui nem vida onde, velho Só tô correndo Gilo Tá longe, hein O que tem, velho Opa, eu eis Eita, você A segunda Eita, eu eis Eita, eu tenho, Fantastic Ah, eu ia botar a mina e botei o... Eita misericórdia, olha o tanto de squad que tem aqui. Chegou outro squad ainda. Cês não querem que salva né? Não, claro que não. Não né, não precisa. Cês se viram aí né, assiste aí pro pro player aqui ó. É alguém é seu. É meu não é né? Isso sim. Vai lá Vini, eu te protejo. Ixi, vou morrer. Lá 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 embaixo, lá embaixo. Que isso? É, me protege mesmo. Tá bom. Tá, mas tem outro cara ou é só aquele lá que me atirou? Tem outro, acho. As casas aqui pra dano. Acho que se eu colocar mais alguém ainda. Ó o manido não saiu ali. Fui, fui, fui. Ai, 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 ai Vini. É tu contra... Um squad. Isso, se finaliza que ele já salvou já. Salvou nada. Ai, ai, ai. Olha ele entrou no coração. Tô suave, que lasqueiro. Não dava porque ele travou daí, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau.